Semana passada terminamos a revisão na mecânica desse belo Fusquinha do Paulo e a gente não pode deixar ele ir embora, sendo que aqui a gente tem a oportunidade de fazer um reparo relativamente rápido e relativamente de baixo custo que a gente ainda não teve oportunidade de mostrar no canal. A gente já conseguiu fazer uma pintura parcial na Kombi da Bianca, a gente já pintou o carro do Tiago Gabin num banho, mas aqui a gente vai ter um desafio maior, um desafio diferente. Aqui a gente vai precisar fazer somente um retoque na parte onde a pintura foi comprometida, ou seja, aqui na saia traseira e ao mesmo tempo a gente vai ter que deixar a pintura nova com uma aparência muito parecida com a da pintura já existente no carro, porque senão ele vai ficar com aquela aparência de que uma peça foi pintada e que o resto do carro está com a pintura queimada. E às vezes isso é tão incômodo para a visão quanto uma massa que tenha se destacado dessa forma. Então a gente vai tentar fazer aqui uma abordagem objetiva para um reparo rápido de funilaria que você vai ter um resultado excelente. Bom, isso daqui na verdade eu deveria ter feito antes de ter puxado a massa, mesmo porque essa borracha a gente vai colocar uma nova. Aqui já foi feito algum reparo nesse fusquinha, porque nos anos 70 a borracha original não era colada, ela era de encaixe naquela canaletinha. E essa canaleta infelizmente ela junta muita umidade por baixo, acaba apodrecendo de dentro para fora. E essa foi um upgrade, vamos dizer assim, o que eles fizeram aqui, arrancaram a canaleta e usaram a borracha de colar, porque a própria Volkswagen fez isso a partir dos anos 80, justamente para evitar uma chapa que possa reter a umidade e enferrujar de dentro para fora. Olha, para ter acesso à saia traseira, eu vou precisar desmontar alguns itens aqui desse fusquinha e eu vou começar pelo para-choque. Tirei o para-choque, agora a gente vai tentar tirar as ponteiras do escapamento, apesar de que esse escapamento está muito enferrujado e se eu não conseguir tirar as ponteiras eu não vou ficar insistindo, a gente troca o escapamento como um todo, porque ali embaixo ele já está inclusive com um pequeno vazamento. Eu acabei de tirar o escapamento para a gente ter acesso aqui à parte de baixo da saia e conseguir dar um acabamento mais decente. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou soltar um pouco os parafusos que prendem esse paralama aqui, os dois na verdade, para conseguir puxar esse acabamento aqui, para a gente conseguir lixar ou eventualmente pintar, fazer todos os procedimentos necessários aqui sem comprometer o galão. Esse daqui na questão dos fusquinhas é um serviço clássico, provavelmente a pessoa que se interessa por funilaria, um dos primeiros serviços que ela faz no fundo do quintal dela ou é tentar melhorar essa saia traseira, ou é trocar um paralama e pintar, ou é mexer ali na caixa de estepe. Se você mandava antigamente fazer esse serviço em uma oficina, normalmente você deixava o carro lá às sete e meia da manhã, às oito horas da manhã, o cara pegava no carro, começava o serviço da mesma forma que a gente está fazendo, só que ele fazia em um ritmo um pouquinho mais alucinado do que o que a gente está fazendo. Meio dia o carro estava pintado, duas, três horas da tarde o cara começava a montar, cinco e meia da tarde e o cara conseguia devolver o carro para o dono. Isso se fosse a saia, se fosse a caixa de estepe, se fosse eventualmente um paralama ou mais paralama. Então é um serviço que é para ser rápido, é um serviço que também não é para ser caro. Se a saia estivesse muito podre ou estivesse muito comprometida, a gente tem que soltar completamente os dois paralamas, corta a saia aqui, aqui tem alguns pontos de solda que você pode cortar com a talhadeira ou com a furadeira, a saia inteira você vê e encaixa a nova. Incrivelmente esse serviço é muito rápido também, a pessoa que tem habilidade consegue fazer isso em uma hora, duas horas. Pronto, então agora a gente está com a saia traseira livre de obstáculos para que a gente possa remover esse material antigo aqui e ver o que nos espera por trás. A gente pode ter vários buracos aqui preenchidos com massa, a gente pode ter simplesmente uma oxidação da mesma forma que vocês estão vendo aqui onde descascou aqui ou se tudo correr bem e é o que a gente espera, a gente vai começar a passar a lixadeira aqui e a gente espera encontrar uma massa mais, vamos dizer, mais aderida ao metal aqui sem ter um recheio de óxido de ferro. Bom, eu passei a lixadeira nos limites aqui onde a massa estava se destacando. Então aqui a gente tinha uma massa mais ou menos até aqui, essa parte escura é a infiltração que já estava soltando a massa e onde a gente vê o metal brilhando é onde a massa estava perfeitamente aderida a ele ainda, onde o reparo, até onde o reparo vai, vamos dizer assim. Desse lado a mesma coisa, eu consegui descobrir até onde vai a infiltração. Então agora eu vou pegar a lixadeira e eu vou tentar dar um desgaste aqui nessa oxidação para que não fique praticamente nada e a gente possa aplicar uma massa nessa nova superfície. Aqui a gente achou um problema também, infelizmente a gente tem uma pequena trinca aqui no paralama. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui. Eu lixei bastante aqui, apesar de ficarem algumas manchas escuras escuras, já não é mais oxidação, mesmo passando a lixa aqui em cima ele continua escuro. Então eu me sinto agora preparado para poder aplicar uma camada de massa plástica. Tonelah, você vai aplicar o Primer Epoxy antes? Não, eu não vou aplicar o Primer Epoxy. A gente já aplicou em algumas outras situações, por eu considerar conveniente, mas na verdade você pode sem problema nenhum aplicar a massa de poliéster diretamente em cima do metal da forma que está aqui. Inclusive a forma que o próprio fabricante recomenda que você faça o uso. Então eu vou preparar pequenas quantidades de massa de poliéster. A gente vai usar a Gold da 3M, que na minha experiência é a melhor massa que eu usei até hoje. Não somente na questão da aplicação, como a mais fácil de todas que eu encontrei até hoje de lixar. E se vocês lembram quando a gente fez o reparo na combinha da Bianca, o catalisador azul, ele deixa a massa azulada no momento que você, que você aplica e ela seca. Por alguma, por algum efeito aí químico, o que acontece? Provavelmente o corante ele fica todo na superfície. No momento que você lixa a massa, ela fica bem mais clara. Então você passa a ter praticamente um controle de lixamento na própria, na própria massa. Eu preparei uma quantidade que na minha visão parecia que era um terço do que ia ser usado aqui. A gente conseguiu cobrir, eu acredito que 90%. Então agora eu vou esperar secar. Depois que a massa estiver completamente curada, aí eu vou dar uma lixada, não vou aplicar outra camada, porque a gente está bem próximo aí do ideal. Não adianta eu aplicar uma camada e a superfície da massa ter ficado ondulada, que eu só vou estar desperdiçando massa. Então daqui a pouco a gente vai vir com o taco, com a lixa, e nivelar o máximo possível. Pequenas imperfeições a gente corrige em uma segunda etapa. Prontinho, eu esperei lixar, eu esperei secar por mais ou menos umas duas horas. Eu e a Bianca a gente foi almoçar. E agora eu, com uma lixa número 40 de ferro, eu consegui dar um acabamento prévio aqui na primeira camada de massa que a gente aplicou. Então usando o taco, como vocês viram, a gente conseguiu um padrão de desgaste aqui, aqui, e aqui está faltando massa, porque a gente percebe que aqui ela está áspera ainda, a mesma coisa nessa região, e a mesma coisa numa série de outros pontinhos aqui, que eu não sei, dependendo do ângulo que a Bianca conseguir mostrar, dá para perceber ou não. Por isso que é importante não passar uma camada de massa muito grossa inicial, porque senão você vai ficar lixando muito, e mesmo assim você vai ter que fazer pequenas correções. O que a gente está fazendo aqui é o mesmo procedimento que eu via sendo feito nos anos 80. A diferença é que naquela época era massa plástica, que é um granito para ser lixado, e aqui a gente está lixando uma massa de poliéster de primeira linha, que é muito fácil e economiza muito tempo e muita lixa. Bom, aqui a gente vai fazer um reparo inspirado da forma que ele era feito nos anos 80, mas com algumas melhorias, graças aos melhores produtos que a gente tem hoje. Então, como eu já comentei, nos anos 80 você encostava esse carro de manhã na oficina, e 5 horas da tarde você poderia retirá-lo já pintado, já tudo perfeito. Aqui no lugar da massa de poliéster que a gente aplicou, provavelmente eles usariam uma massa plástica, que daria muito mais trabalho para ser lixada. A sequência natural seria um primer convencional, sem ser catalisado, que secaria por evaporação, e aí na sequência você aplicaria o duco. A grande diferença para o primer de antigamente e para o primer atual, é que o atual, além de ele ter produtos mais avançados, avançados na questão de proteção da chapa e preenchimento das irregularidades, o anterior ele não tinha. Ele era um, vamos dizer assim, quase que uma tinta mais densa, e as pequenas partículas que compunham o primer, elas ficavam bem juntas, e ele acabava secando por evaporação. Então, quando você aplicava a camada de tinta nova, ainda que ela tivesse, o thinner tivesse condições de atacar ou reagir com as primeiras camadas ali do primer, a grande verdade é que ele acabava, a tinta acabava secando antes que ele conseguisse atingir uma camada muito profunda. A grande vantagem de um primer catalisado hoje em dia, é que ele seca não somente por evaporação, mas por uma reação química. Então, mesmo que você passar um pano com um thinner em cima, ou deixar um pano com um thinner, você não vai ter a camada de primer soltando. Além do primer de antigamente, ele ter um poder de cobertura bem inferior aos produtos que a gente tem hoje, entre o primer e a camada final de tinta, era comum a gente aplicar massa rápida, que era quase como se fosse um primer concentrado. Todos aqueles risquinhos, aqueles pequenos detalhes, que o primer não foi capaz de cobrir, a massa rápida cobria, mas também secava por evaporação, não era catalisado. Então, muitas vezes, quando você ia fazer a pintura, e tinha uma área grande com massa rápida, depois você olhava contra a luz, se você tivesse carregado muito na passada de tinta, você percebia a massa dar uma baixada. E era uma catástrofe. Então, aqui a gente não vai usar os produtos de antigamente, a gente vai usar o quê? Massa de poliéster, que eu já apliquei, vou usar o primer PU, vou usar o Prima da PPG, que ele tem um poder de cobertura tão grande, que você não vai usar a massa rápida. Então, duas passadas aqui, eu acredito que já vai dar um preenchimento excelente, para a saia traseira desse fusquinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Uma limpeza final. Vou terminar de limpar e lixar os cantinhos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um resíduo de cola, que eu vou precisar tirar de qualquer forma. E eu tenho que definir exatamente até onde a gente vai subir a pintura, e ela não vai passar para essa parte. Mas, de qualquer forma, eu preciso limpar muito bem isso daqui. Esse paralama, ele não vai ser pintado, então eu vou empapelar ele aqui, e vou empapelar a parte interna aqui do cofre do motor. Eu já tenho que definir agora, até onde eu estou disposto a aplicar a tinta, para que fique com melhor acabamento. E a minha escolha foi colocar uma fita crepe aqui, e aplicar a tinta em toda essa parte, que é visível para a pessoa que está examinando o motor do fusquinho. Aqui, mesma coisa, a princípio eu não ia mexer nesse paralama, mas ia ser um crime eu deixar aquele pequeno trincadinho que a gente tinha aqui, sem uma solução. Então, uma pequena solda e um pouquinho de massa. Eu vou aplicar o fundo agora, o primer, mais ou menos nessa região, vou cobrir esses riscos maiores da lixa. E a gente vai planejar um reparo, uma pintura que avance um pouco para cá, mas preferencialmente que não passe para a parte de cima aqui do paralama, para que a gente consiga fazer o que eu poderia chamar de um retoque rastrelo. Bom, a Bianca fez um trabalho excelente aqui de empapelamento, porque ela sabe exatamente aonde eu quero aplicar o primer, e aonde eu não quero. Então, o paralama ali está perfeitamente isolado, a gente conseguiu fazer o contorno ali da emenda da saia traseira. Aqui não tem segredo nenhum, o detalhe fica para esse cantinho aqui. Ainda que ela tenha colocado essa fita, jamais eu vou jogar o primer nesse sentido. Eu vou vir nesse sentido, simplesmente porque eu quero cobrir essa região aqui com um pouquinho de primer. O objetivo não era nem a gente mexer nesse paralama. Eu que tomei a decisão de fazer isso. Só que faltou uma coisa aqui, Bianca. Faltou uma fita crepe aqui e com uma folha solta para lá, para a gente poder fazer esse cantinho aqui e dar o perfeito acabamento nessa parte. Bom, eu fiz uma gambiarra aqui, eu não sei o que o Portela vai me falar quando ele assistir isso, mas provavelmente ele não vai gostar nada do meu mascaramento aqui. De qualquer forma, a intenção disso é, no momento que eu for jogar o primer aqui, porque eu preciso pegar essa região, o papel não atrapalhe, e no momento que eu estiver fazendo nessa região aqui, ele consiga impedir do primer atacar uma parte que eu pretendo não pintar. Eu vou com o leque fechado, pressão baixíssima, porque eu não quero primer voando para todo lado. Isso era um recurso que nos anos 80 a gente não tinha, pelo menos para mim, era inacessível uma pistola nessa configuração HVLP. A gente só tinha aquelas de sucção que trabalhava com média ou alta pressão. Essa daqui eu acho que é muito mais eficiente do que as anteriores. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, então uma passada do primer na saia traseira, agora a gente vai esperar secar, quando tiver seco eu vou sair catando os defeitinhos eventuais que aparecerem, que eu não enxerguei, não fui capaz de lixar no momento que eu estava preparando a saia para receber o primer. Se fosse há 25, 30 anos atrás o que a gente usaria agora para pequenos defeitinhos seria a massa plástica. Hoje a gente vai usar a massa de poliéster. Bom, ontem eu e a Bianca no final da tarde a gente deu uma boa examinada aqui na saia traseira e aplicamos um pouco da massa de poliéster em todos os defeitinhos que a gente encontrou. Como já estava no final do dia a gente foi descansar e agora cedo eu vou finalizar o lixamento dessas massas e aplicar mais uma passada aí do primer PU. Se fosse, eu estou sempre fazendo um paralelo, mas se fosse há 20 anos atrás, 30 anos atrás você teria um primer que não seria o PU aqui. Todos os pequenos defeitos que ele não teria coberto com tanta eficiência quanto esse primer moderno consegue, a gente tentaria corrigir os defeitos com a massa rápida. Aqui a gente não precisa usar a massa rápida, não corre aquele risco da massa abaixar depois que numa área maior, quando você for aplicar a tinta. Normalmente isso daí acontecia quando era poliéster. Então agora eu vou lixar com a 220, que não precisa ser uma lixa tão grossa porque a massa só foi aplicada em alguns pontos e a gente já deixa a superfície pronta para receber mais uma aplicação do primer. Tá muito fácil. Então eu vou pegar a massa aqui pra já, tá? Não, porque as vezes na hora que as massas. Você só pra pegar a mais alta, mas que foi que a força foi aplicada em cada hora então eu vou tirar a menos. Então eu vou pegar a mais uma única coisa da máquina inicial eu vou pegar aqui, porque eu vou pegar eles. Vamos lá dela. Vamos fazer a câmera que beleza. Se inscreva no canal Pronto, então eu acredito que agora a gente já tem uma superfície, depois que ela secar, pronta para ser lixada e para a gente aplicar a tinta. Infelizmente não vai dar tempo de a gente fazer isso no vídeo dessa semana, porque o Portela ainda não visitou a gente aqui para trazer a tinta. De qualquer forma é um reparo muito simples, que você pode fazer com pouquíssimas ferramentas na sua casa. Eu estou fazendo, misturando produtos modernos, uma tecnologia moderna, com alguns procedimentos mais tradicionais, se a gente pode dizer assim, mas tudo isso que eu estou fazendo eu já vi sendo feito com lata de spray e ficando com um resultado muito bom. Bom, naturalmente não fica perfeito, mas ficou de muito bom para ótimo. Então eu acredito que quem planeja fazer uma pintura em algum nível num carro, de alguma forma, às vezes até involuntariamente já passou por um procedimento desse rastrelo, mesmo que tenha sido com alguma lata de tinta spray. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem, quando eu espero a gente finalizar esse belo fusquinho. Obrigado. Obrigado.